E um princípio de incêndio em uma das caldeiras da LASA Bioenergia de Linhares chamou a atenção nesta semana. O incidente aconteceu na terça-feira por volta de seis da tarde. Segundo a assessoria da LASA, o incêndio foi logo controlado. Técnicos da empresa estão agora apurando as possíveis causas do incêndio. E, claro, por sorte, ninguém ficou ferido nesse incidente. A LASA pertence ao grupo JB, que tem sede em Pernambuco.